Glória a Deus Sem boa aparência, eu tenho boa roupa, sapato de grita, desempregado Ó Clóvis Se tiver um preço, alguém salário, a casa alugada Mas é escolhido Mas você foi escolhido E gente pensa que Deus vai dar a aparência Qual é que se enganou? Sem boa aparência E gente pensa que Deus vai dar a aparência Qual é que se enganou? E gente pensa que Deus vai dar a aparência Com que Deus é igual Mas você foi escolhido Mas você foi escolhido E gente pensa que Deus vai dar a aparência Qual é que se enganou? 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 E você foi escolhido E a gente pensa que Deus vai dar a aparência Fala tudo errado, o Senhor é escolhido, e queira ser amigo, o Senhor é escolhido de Deus. Aparece em clamar, o anel é confundir, o outro é o perfeito, Jesus é o Senhor. Aquele que é o Senhor é o cerrado, de glória da terra, o Senhor é o Senhor. Aquele que é o Senhor é o Senhor, e queira ser amigo, o Senhor é o Senhor. Glória a Deus! Não manda bonito, não manda bonito, não pega bonito, não é escolhido, mas é escolhido. Sem boa aparência, não tem boa roupa, só tá com de equilíbrio, mas é escolhido. Não se preocupa com nada, foram tantos chamados, mas você foi. A CIDADE NO BRASIL Escolhido, escolhido, escolhido o poder Cadê as famílias que eu chamo aqui para o amor?